Música Temos ao vivo aqui no Instagram também pra galera Olha aí, sigam aí Cadu Rodrigues no Instagram Vem Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero um monte de amor Ou mais outra, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça E a sua boca vale o preço Pra eu perder o sossego que eu tinha E a lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela Vou te ver bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Espera amor, você vai ver Eu vou ser o amor Eu vou ser o mar e ela Transformado em lágrimas Eu vou ser o mar e ela Infelizmente vai ter que entender O que eu falei Que tá na hora A partir das sete horas da noite Tem Cadu Rodrigues Tem meu amigo Balbino também Tem Sax in the House Tem Sonho em Balanço Tem Junho de Bahia Tem muita galera massa lá Que vai trazer muita música Pra todo mundo Que for pra lá E aproveitar e comemorar com a gente É verdade Vamos todos comemorar juntos Você tá convidado também Com certeza eu estarei lá também Fala um pouco mais Sobre os seus planos Eu sei que você vai gravar Um videoclipe agora também Você pode já contar detalhes pra gente Muitos detalhes não Mas por cima A gente já começou as reuniões O projeto já tá pronto também Até novembro mais ou menos A gente já tem gravado o DVD Ou tá gravando E o clipe também Que vai ser uma das músicas Do nosso DVD também Legal, tem música autoral também Tô sabendo disso Você já pode revelar Pelo menos uma das músicas Não, né? Tem que vir lançar aqui Tem que vir lançar aqui Realmente, né? Legal, legal E aí, me fala um pouco mais Sobre os seus planos Além do clipe Vocês vão gravar um DVD também Que na verdade Esse clipe vai sair do DVD Não é isso? Isso, isso mesmo A gente gravou um DVD em 2014 Inclusive tá no YouTube Pra quem quiser assistir também Ah, legal A gente fez mais pro lado do sertanejo Com várias músicas autorais Tem 16 músicas o DVD E 13 são músicas minhas E 3 faixas são músicas mais consagradas De artistas Como Nando Reis Por onde andei Ah, que legal O legal é que você também faz versões De outras músicas De outros estilos E traz pro seu próprio estilo Conta pra gente Como é que você escolhe realmente Então a música tá mais bombada E você pega E deixa do seu jeito? No show sim No show sim Por exemplo A gente pega um sertanejo Mais calmo Assim Aí já bota um forró Um sertanejo mais pra cima Muda um pouco O ritmo da música Inclusive no DVD também É... O DVD que a gente gravou Tá lá no YouTube também Quem quiser assistir Foi gravado aqui em Natal Lá no Hotel Emirá A gente pegou a música 3 músicas de chiclete com banana Trouxe pro sertanejo Ficou... Oh, que legal Que legal Acho que hoje Todo mundo tá pedindo também É Marília Mendonça Esse estilo, né? É verdade E o funk também Tá chegando muito Pro lado do forró, né? Você consegue traduzir o funk Pro sertanejo? Também, dá? Também, também Também Tem Malandramente Tem a música nova Explosão Que o Wesley gravou Com o MC Kevinho Que é lá de São Paulo também Tem Deu Onda, né? Que chega com tudo também É verdade Chegou com tudo Todo mundo ouve hoje, né? Essa sua oferência também De Marília Mendonça Com o funk também São duas coisas Completamente diferentes Casa bem Casa com o forró também Com o sertanejo Legal E pra quem tá interessado No seu show E saber mais detalhes Fala aí já Suas redes sociais Pro pessoal Quem quiser seguir O Cadu Rodrigues Lá no Instagram Arroba Cadu Rodrigues Cadu com C E com dois D's No Facebook Do mesmo jeito No Youtube Também do mesmo jeito Cadu com C E com dois D's No Snap também Quem quiser Ir lá no meu Instagram Tem tudo em direitinho Lá também Tem telefone pra contato Tem tudo Legal E os seus parceiros aí Como é que é trabalhar com eles? Estão animados aí Pra 2017 também? Só gente boa Só gente boa Nessa forma Meu amigo André Com a gente da Batalha aí também Amigo Johnny Bass Toca baixo da nossa banda Produtor musical Mas acompanha a gente aqui Nas TVs Rádios com violão Legal Só turma boa Só turma boa Então vamos de música agora? Vamos Vamos de sucesso Qual vai ser agora? Meu coração deu PT E aí Todo mundo gosta Né? E aí Pega meu violão Um copo E aí Mais uma vez Mais uma vez Hoje eu sou Hoje eu sou passado Pra você Amanhã no Botequim Na hora Todo mundo Convidado aí Muita música boa Muita festa Muita gente bonita Bom gente Essa música é animada Tá todo mundo Contagia Até quem não gosta muito Desse ritmo Sertanejo E tudo mais Mas acaba gostando Porque realmente Tá dominando A música do Brasil inteira É verdade E o Wesley toca também Dá certo É verdade Fica fácil pra gente Também que acompanha É verdade Eu já gostaria De mandar beijo Pra todo mundo Que interage com a gente Nas nossas redes sociais Aqui a gente vê Ao vivo Um beijão aí Pra Deixa eu entrar aqui Muita gente comentando Falando sobre o Cadu Que está acompanhando aqui O Cadu Todo mundo gosta Quando você vem Viu Olha um beijo Pra Daniel Castro Débora Aguiar Zena de Araújo Veras Barbosa Alexandre Dantas Enfim Todo mundo que interage Junto com a gente Antigas pra vocês aí Por amor Eu faço mil loucuras Se você quiser Te sigo de bandeja Pra você mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonado Por esse amor Entrego toda a minha vida Em suas mãos Abro todas as portas De meu coração Enfrento Enfrento Vendo a volta Por qualquer parada Boto a mão no fogo Por essa paixão Pois é que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos Ao tocar meu corpo Amo você Amo você Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer Quero dizer Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Assim Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esqueço até de mim Yeah 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 Tá bom Eu adoro essas E o Carta Branca É verdade Essa música faz muito sucesso É a música que fica Que imortaliza, né Cadu? Você sente isso no repertório Que não pode faltar músicas mais antigonas O pessoal gosta no show Principalmente de Dogeval, né? O pessoal gosta muito Tem Tropicalia também Quem curte o Tropicalia Esse planeta de cores Vai, vai, toca aí As próprias bandas daqui Espera aí Deixa ele tocar Planeta de cores, Cadu Vai Essa é muito boa Todo mundo pede quando no show A gente toca Tem um sanfoneiro também Que canta com a voz de mulher Vai cantar hoje, tá vendo? Vai Ei Vou deixar como está Ser mais uma história infinita Quem sabe até Vivemos Canta, Luiz Se nos sentimos só Isso não quer dizer Que já é tarde Mas Se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Negar Só entregar-se A esse planeta de cores Eu acho que a gente deveria Já vou até sugerir isso Pra direção do programa Que a gente faça um quadro De calouros Aí você Ah, boa Eu quero só Prever a ser eliminada Claro, né? Eu acho que como Apresentadora Você é bem melhor Cantora Não, como cantora Você é melhor Ah, entendi Eu já Arrasei Não, não Deixa pro Gustavo Seu namorado É, pra meu pai Também Deixa pra eles Fica na apresentação É, tá bom Brincadeira Não podemos ter tudo Né, gente É, brincadeira Ah, é? Como é o nome dela? E Ana Ana, olha aí Um beijo pra Ana Ela falou Meu pai Mas é um nome Não me deu É, falando em beijo Já vamos mandar beijo Pra todo mundo Que interage com a gente Aqui, ó Mariana Pires Alan Medeiros Edinaldo Elias Ranieri Mel Silva Antônia Um beijo Cadu Rodrigues FC Comentou aqui também Que ama demais o Cadu Olha que chique É, legal Olha aí Arrasou no fã clube Gente, quero falar pra vocês Lembrar que amanhã Vai encerrar a promoção Do nosso Instagram Tá? No arroba tv feliz Isso aí Encerra a promoção Pra ganhar aquele pó de selfie Aquele pó bem legal Pó de selfie, né? Pó de selfie Chique, viu gente? Pra você fazer uma selfie bem bonita O pó da Bioage Que tá aí no nosso Instagram Vai encerrar amanhã a promoção Então Fica ligado, gente Se você não participou ainda Agora você pode participar Super fácil, gente Vocês vão só marcar Três amigos Curtir E seguir a gente no Instagram Tá bom? Arroba tv feliz Sempre tá rolando promoção lá De brinde De tudo Então fica ligado Com a gente conectada Que a gente tá Encerrando amanhã Essa promoção Inclusive Um beijo A Elba vai estar aqui Junto com a gente amanhã Amanhã, né? Trazendo mais novidades A Elba que é a nossa parceira Da Bioage Toda semana Ela está aqui ao vivo Trazendo várias novidades Sobre esse mundo Da estética Eu tô entrando aqui Eu tô entrando aqui, gente Esse pó é maravilhoso Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui Mas ó, aqui no celular É rapidinho Você entra aqui na nossa foto Oficial E aí você vai seguir Todas as regras Que estão aparecendo aqui Super fácil, viu? É a foto de um pó mesmo, gente Vamos procurar essa foto Essa foto aqui, ó Você vai procurar essa foto Você vai curtir a foto Marcar alguns amigos Mas presta atenção Que o textinho aqui Tá todo detalhado Todas as regrinhas, tá? Super fácil, parte e paz Só seguir Acho que é isso, né? Marcar três amigos Você vai seguir Marcar três amigos E curtir a foto Oficial E fica na torcida, tá? Aí vai esperar Você pode comentar Quantas vezes você quiser, tá? Lembrando Você pode comentar Só não pode Lembrando uma regra Legal Você não pode marcar Algum perfil fake Algum perfil de celebridade Você tem que marcar Realmente algum amigo seu Não adianta dizer É meu amigo Porque às vezes O pessoal Neymar É, o Neymar O Neymar é meu amigo Então É, eu marcaria ele Bom, gente É isso O programa tá acabando por aqui Ai, que pena Que pena, né? Foi, passou rápido Mas amanhã tem mais Meio dia e meia aqui Na sua TV Feliz A gente volta Com muito mais programa Com muitas dicas maravilhosas Pra você que é mulher Pra você que é homem É um programa voltado Pra você e pra sua família Tá bom, gente? É isso aí Amanhã, meio dia e trinta Aqui Juntinhos Eu e Paulo Junto com você A gente vai encerrar com o Cadu A gente já quer agradecer, né? Um beijo pro Cadu Viu? Obrigada pela sua participação aqui Voltem mais vezes Meninos, obrigada também Que estão aqui com a gente Se quiser deixar Contato Pode falar É isso aí, gente Obrigado Viu? Pela participação Eu que agradeço Eu que agradeço Mas no Instagram Tem tudo lá Quem quiser pegar contato Seguir também no Instagram É Cadu Rodrigues Cadu Rodrigues Cadu com C E com dois D's E com dois D's Lembrando pessoal de casa também Se você perder algum trechinho Do nosso programa Entra no nosso canal no Youtube Youtube.com.br Rádio TV Feliz E aí você vai conferir todas as entrevistas Que já te passaram por aqui Se inscrevam lá no nosso canal Se inscrevam lá no nosso canal Se inscrevam também É importante se inscrever Porque aí quando você se inscreve Você vai receber notificações De todas as novidades Que acontecem aqui na TV Feliz E segue a gente também Luísa Tavares no Instagram Luísa com Z E Paulinho Martim E Cadu Rodrigues também Um beijo gente Agora a gente encerra o nosso programa Com mais música Obrigado Tchau Até amanhã Todo mundo aí Pra amanhã No Botequim tá na hora Participar da festa do meu aniversário Todo mundo convidado aí Viu A festa vai ser bacana demais Obrigado Vem Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente Tá em casa aí Vem cantar comigo Uma manhã No Botequim tá na hora Que vai ser muito bom E as lembranças Da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Toco o CD Do Zez Pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um taxe te buscar Pra reconciliar Pra gente a base Guará sanfona Meu amigo Andrezão Vai Andrezão E aí Toco o